Olá, tudo bem? Vamos falar sobre matéria escura? Bom, nós colocamos tudo que nós vemos no universo, planetas, galáxias, nebulosas, buracos negros, tudo que tem por lá. E nós procuramos saber o que existe de gravidade lá. E aquela gravidade não corresponde às nossas expectativas. Por que existe gravidade lá? Nenhum desses objetos nos ajudou a ver a gravidade, a compreender a gravidade como nós a conhecemos. Então, o que estaria causando essa gravidade? A gente não sabe. Nós não sabemos? Nós chamamos de matéria escura? Bom, isso é conhecido desde os anos 30, tá? Só que tinha outro nome lá. Era chamado de massa que falta, ou missing mass. Acontece que não devíamos dar nome para isso. Já que não existe massa, não tem massa. Então, não deveríamos dar nome nenhum para isso. Fred, talvez. Bom, acontece que esse é um dos maiores enigmas da astrofísica atual, da astrofísica moderna. E nós continuamos sem solução, mas continuamos empenhados. Quando eu digo nós, eu digo os cientistas, porque eu me considero um deles, assim como o divulgador científico. Ok, gente? Com vocês, Neil deGrasse Tyson. Foi ele que disse isso em um dos programas do StarTalk Radio. Ok? Assistam os podcasts, ouçam os podcasts do StarTalk Radio. Lembrando que eu faço parte da rede da resistência científica. Entrem na rede, conheçam os nossos parceiros. Cadastrem-se nos canais dos nossos parceiros. Inscrevam-se lá. Ok? Um abraço a todos. Era isso que eu tinha que trazer para vocês. Deixem um like ou um dislike. E tchau, tchau. E tchau, tchau.